Quero ir na fonte do teu ser e banhar-me na tua pureza Guardar em pó de botas de felicidade, matar saudade que ainda existe em mim Apagar meus cabelos molhados, pelo falho que a natureza reta Com a sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede, num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar e pensar, mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com cês, na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede, num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar e pensar, mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com cês, na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar Obrigado.